Olá, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença, mais uma vez, assistindo o nosso canal. Eu gostaria de perguntar se você já é inscrito nesse canal. Se não for, clica lá em inscrever-se, aciona o sininho e deixa um like para nós. O sininho é importante porque você, ao acionar, você vai receber novas notificações. Ok? Então, olha, hoje o Celebrando vai estar muito beleza. Nós teremos o louvor com a nossa irmã Thelma. Ela vai louvar, buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Essa é a tônica da nossa vida. E na mensagem, na reflexão, nós temos a pastora Jocenita, que vai trazer uma linda mensagem de Vivendo as Misericórdias do Senhor. Vamos orar por elas. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Mais um dia de trabalho. Agora, Senhor, eu te peço, Pai, que venhas derramar a Tua unção sobre as nossas vidas, Pai. De nós que estaremos assistindo e das irmãs que estarão louvando e trazendo a mensagem. Pai, cubra de bênçãos, Senhor, as nossas vidas. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Olá, você que nos assiste no canal da Quarta Igreja para mais um Celebrando a Recuperação. Eu sou Thelma, uma filha amada de Deus, em tratamento de traumas e feridas emocionais, lidando com baixa autoestima, culpa. E uma das minhas áreas de tratamento, também no Celebrando, é o controle. Por vezes eu me sinto frustrada quando as coisas não saem como eu gostaria que fossem. Mas a Palavra de Deus nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo, tudo ele fará. Buscai primeiro ao Reino de Deus e à sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 uma grande diferença na minha vida e na vida das pessoas que têm sido acolhidas pelo Zé. Se você não faz parte de um Celebrando ainda, não deixe de participar, não deixe de fazer. Deus tem algo especial para a sua vida, então esteja atento a isso, a essa necessidade de buscar ajuda, de ser acolhido e Deus vai te abençoar muito. O tema que eu resolvi falar com os irmãos hoje é Vivendo as Misericórdias do Senhor. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de muita tristeza, muita dor, não tem como a gente não falar de um tema que realmente tem muito a ver, misericórdia. E quando eu falo Vivendo as Misericórdias do Senhor, é no sentido de experimentar as misericórdias do Senhor, de desfrutar das misericórdias do Senhor, de ser grato pelas misericórdias do Senhor e também colocar em prática as misericórdias do Senhor. Colocar em prática aquilo que Deus tem feito, o amor e o cuidado que Ele tem feito pela sua vida, pela nossa vida, nós também colocarmos em prática na vida do outro, tendo sendo misericordioso uns com os outros. Lamentações 3, 22 e 23 diz assim, Vocês já pensaram nisso? Que a misericórdia do Senhor, as misericórdias são a causa de não sermos consumidos? E que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã? Muitas vezes nós ficamos focados na dor, no problema, na perda, na tristeza. E quando mergulhamos nessa dor, nessa tristeza, nós não conseguimos ver em volta, nem pensar e nem ser grato pelas misericórdias do Senhor que são realizadas, que são feitas na nossa vida a cada manhã. O fato de estarmos vivos, o fato de termos um lar, uma família, o fato de sabermos que podemos trabalhar, sair da nossa casa para trabalhar, outros que têm a oportunidade de trabalhar dentro da sua casa, quantas coisas nós podemos agradecer e entender que fazem parte da misericórdia do Senhor. Durante esse período de pandemia, nós também, eu também vivi momentos de muita agonia, de muita tristeza. Você pode estar pensando assim, mas ela não está vivendo, ela não sabe o que é passar por aquilo que eu passei. Também tenho passado por muitas tribulações. Nesse período, a minha filha, que estava grávida de sete meses, também pegou a Covid. O marido pegou, eu peguei. Foi um tempo, assim, de muita preocupação, de muita ansiedade. O que pode acontecer? Será que vai ter alguma implicação na gravidez? Será que a bebezinha vai nascer saudável? Mas nós entregamos, nós entregamos, por mais ansiosos que estávamos, mesmo assim, cada dia que se passava, irmãos, eu agradecia ao Senhor. Senhor, obrigada por mais um dia que nós estamos vencendo. Mais um dia de vitória. Mais um dia que as suas misericórdias se derramam sobre a nossa vida. E em janeiro, graças a Deus, a minha netinha nasceu, nasceu saudável, sem nenhum problema. Está bem, está linda e eu louvo a Deus, porque Ele ouviu a nossa oração e Ele foi misericordioso. Deus também tem tido misericórdia na minha vida com relação ao meu trabalho. Eu tenho podido atender pessoas, acolher pessoas nesse tempo aí de ansiedade, de depressão, de perda, de luto. Então, Deus tem me ajudado. Eu sou grata a Ele por Ele me conceder um trabalho onde eu possa ajudar outras pessoas. Sou grata pelas misericórdias dentro do ministério, celebrando a recuperação. Nós não paramos. Deus nos capacitou. Deus abriu outras oportunidades, outras formas didáticas de se realizar o ministério através das transmissões online, das partilhas online. Então, eu tenho vários grupos de partilha online. Que bom, as misericórdias do Senhor é que são a causa de não sermos consumidos, de não paralisarmos, de não deixarmos de fazer aquilo que Ele quer para cada um de nós, porque isso ajuda muito no nosso crescimento, na nossa maturidade espiritual. E o outro motivo é vivermos, colocarmos em prática as misericórdias do Senhor. Olha o que diz 1 Timóteo 1,5 Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Olha aí, é hora de colocar a sua fé em ação. Demonstrar amor e compaixão ao próximo. Colocar aquilo que você tem recebido em prática. Algumas das lições do Celebrando a Recuperação é o sim. É o ação. É colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Se Deus tem operado na sua vida, se Deus tem te recuperado, tem te abençoado, tem te ajudado a levantar cada manhã mais confiantes, é o momento também de você acolher outras pessoas. Trazer outras pessoas para junto desse Deus. E reconhecermos que somos filhos amados. E todas as pessoas precisam ter esse reconhecimento. Somos filhos amados do Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E eu quero citar o exemplo de Jesus. É o maior exemplo de que viveu a compaixão. Primeiro porque ele se entregou. Ele deu a sua vida por amor a mim, por amor a você. Então é o maior exemplo de viver a compaixão. Mas eu vou citar um outro texto que cita o exemplo de Jesus de um milagre que ele fez. Eu não quero falar isso pelo milagre. Porque Jesus pode operar milagre de diversas formas. Porque ele tem o poder para isso. Nós temos limitações. Mas eu quero citar Jesus como um exemplo para a gente observar como eram as atitudes de Jesus. E eu quero falar sobre a ressurreição de Lázaro. Em João 11, eu vou falar alguns versículos. Os irmãos vão estar acompanhando. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Primeiro aí mostrando que Jesus amava. Então, você tem amado as pessoas? Você tem amado os seus amigos e até os seus inimigos? Que isso é orientação bíblica. E isso é ser misericordioso. Ouvindo, pois, que estava enfermo, que Lázaro estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos. Vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna-te para lá? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Primeiro, Jesus queria voltar para a Judéia, porque ele soube da doença e ele sabia da morte de Lázaro. Ele queria voltar. Ele sabia que ele corria um risco. Se voltasse, poderia ser apedrejado. Os discípulos o alertaram disso. Jesus, ele podia ter realizado esse milagre de onde ele estava. Ele podia ir lá onde ele estava. Lázaro, ressuscita! Ele tinha poder para fazer isso. Mas olha o exemplo de Jesus. Ele quis voltar. Ele quis estar junto com os seus amigos, com as pessoas que estavam sofrendo. Mesmo ele passando pelo susto de ser apedrejado, pelas orientações dos discípulos, você pode ser apedrejado, mestre. Melhor não voltar. Mesmo assim, Jesus quis voltar. E olha a fé da Maria, da Marta, quando Jesus chegou. Se o Senhor estivesse aqui. Olha o quanto as pessoas estão esperando algo assim sobrenatural. As pessoas esperam por isso. Por mais que muitas vezes a fé seja muito reduzida, mas as pessoas ainda esperam algo sobrenatural acontecer. E nós estamos aqui para vivermos e para demonstrarmos esse sobrenatural através da misericórdia de Deus. Jesus, pois, quando a viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de um espírito e ficou muito compadecido. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E no versículo 35 de João 11 diz, Jesus chorou. Jesus se compadeceu. Olha, vamos observar bastante. Não é um milagre que ele fez, que ele tem poder para ressuscitar, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Mas olha o exemplo de Jesus. Primeiro exemplo, Jesus voltou. Jesus se compadeceu. Jesus chorou. E Jesus fez alguma coisa. Jesus ressuscitou a Lázaro. E nós, temos passado pelas pessoas, temos visto o sofrimento, nós temos voltado para socorrer essas pessoas, nós temos tido compaixão dessas pessoas, nós temos feito alguma coisa. Muitas vezes nós entendemos que esse isolamento significa que a gente pode se afastar das pessoas totalmente. Não, esse isolamento não significa se afastar da compaixão. Eu posso cuidar sim, eu posso evitar a aglomeração, eu posso ficar dentro da minha casa, mas mesmo assim eu tenho que me voltar para o que está acontecendo à minha volta. Eu preciso ter compaixão. Se preciso for, chorar com os que choram. E existe nesse tempo muito choro, muitas lágrimas estão sendo derramadas por perdas, por necessidades que estão vivendo dentro das suas casas, por dificuldades em relacionamentos. Muitas coisas têm acontecido nesse tempo. Eu, como terapeuta, tenho presenciado situações dificílimas. Por causa dessa convivência em casa das famílias, muitos problemas estão surgindo. Então nós não podemos fechar os nossos olhos e nos isolar como se não estivesse acontecendo nada. Eu tenho que cuidar sim da minha saúde, eu tenho que ser cuidadosa, eu tenho que me cuidar, me prevenir, usar a minha máscara, eu tenho que evitar a aglomeração. Mas eu não posso evitar de olhar o que está acontecendo à minha volta e ter misericórdia das pessoas. O que temos feito? Passado de lado, e aí nós lembramos a história do bom samaritano, né? Aquele homem que foi assaltado, foi apedrejado, ficou machucado no chão e passou um, olhou, sentiu até pena. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós olhamos alguma coisa, ai que pena, que triste isso que está acontecendo. Mas vai embora, passa um outro, olha, também sente pena. Como eu gostaria de fazer alguma coisa. Mas a minha agenda está cheia, meus horários não tem como, não tem como fazer nada. Eu tenho muita coisa para fazer já dentro da minha família, na minha vida, dentro da minha igreja. Eu já estou sobrecarregada, eu não posso. Quantas vezes tem sido esse o seu pensamento? E deixa aquela pessoa ali que precisava, que está gritando por misericórdia. A gente passa e não olha, não estende a mão, não tem um olhar de misericórdia. E aí quando passa o bom samaritano dentro da história, ele para tudo. Esquece o que tinha para fazer e a atenção é voltada para aquela pessoa que precisa da ajuda, precisa de acolhimento, precisa de amor. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. O exemplo de Jesus, o maior exemplo de amor, de compaixão. Que se volta para ver o que estava acontecendo. Que chora porque sofre pela dor do outro. Porque percebe o sofrimento, porque percebe que as pessoas estão precisando de ajuda. E aí ele faz algo. Ele se compadece, ele ressuscita Lázaro. Aí é o seu poder misericordioso, é o seu amor que é sem medida. E o exemplo do bom samaritano. Que para tudo o que tinha que fazer. Não, essa é a minha prioridade. Então mesmo você vivendo no seu isolamento social, não viva o isolamento sem a compaixão de Deus. Não é tempo de egocentrismo. É tempo de colocar o amor em ação. A sua fé em ação. Aquilo que você tem vivido. Aquilo que você tem presenciado. Veja bem, abra os seus olhos. E perceba o que Deus tem feito na sua vida. Eu sei que não é uma, não é duas, são muitas. Porque as misericórdias do Senhor, como nós lemos lá no primeiro versículo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são. Cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Então vivamos as misericórdias do Senhor. Coloquemos em prática as misericórdias do Senhor. Vamos aprender a viver um dia de cada vez, como diz a nossa oração da serenidade. Porque não é aqui que nós vamos ser plenamente felizes. Nós só vamos ser plenamente felizes na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, nós podemos ser sim, servos, obedientes. Filhos, filhos, obedientes, que colocam em prática, que são gratos pelas misericórdias que são derramadas sobre a sua vida. Mas também que colocam em prática, que são misericordiosos uns para com os outros. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus te usar. Porque eu tenho certeza que quanto mais você deixar Deus usar a sua vida, você vai ser abençoado. Você vai crescer. E as misericórdias dele vão se renovando cada dia mais na sua vida. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Falei para vocês que ia ser maravilhoso. Que benção foi ouvir tanto a irmã que louvou, como a irmã pastora Jocenita, que nos trouxe essa linda mensagem. Eu queria deixar para a reflexão dessa semana, sempre pensando que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que nós estamos ansiosos para estar sempre servindo ao Pai. Que nós tenhamos uma semana ricamente abençoada. E estaremos presentes, se Deus permitir, na próxima semana, para mais um programa do Celebrando a Recuperação. E estaremos presentes, se Deus permitir, na próxima semana, para mais um programa do Celebrando a Recuperação.